Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui ensinando a vocês a como estar ativando os dados móveis do celular Algo simples, mas que muitas pessoas podem, por não saber, podem sentir dificuldade Vamos lá, primeiro você pode vir aqui nas configurações Conexões e vai vir aqui Redes móveis e basta ativar aquela opção Ou só descer aqui o aparelho de notificação, a barra de notificações Procurar aqui os aplicativos e procurar a opção de dados móveis Aqui no caso já está ativado, mas se não estiver ativado no seu vai estar sim Cinza ou de outra cor, se estiver no ponto escuro, dependendo do seu aparelho Você vai apertar aqui e já vai ativar E você vai estar podendo usar a rede de internet do seu celular É isso pessoal, foi um vídeo simples Obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Tchau